Fala galera, beleza? Pessoal, vamos começar o vídeo porque vai ser um vídeo muito top, muito top mesmo. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Acabei de acordar, mano. Então já deixa um likezinho porque, pô, acabei de acordar, eu tô gravando um vídeo pra vocês. É muito interessante. Beleza, vamos lá. O que aconteceu? Eu coloquei um cupom pro boleto, só que o boleto a gente só sabe o quanto que chega. E eu tive que trabalhar o dia inteiro e quando eu cheguei do trabalho a gente saiu. A gente saiu, foi pra passear, né? Quem me segue no Instagram, que é samedalinefatal, tá ligado que eu tava lá em BC. Beleza. Meu amigo entrou na conta e falou, mano, tem um monte de missão de recado que vai zerar, porque vai dar meia noite. Aí eu falei, mano, colhe esse bagulho pra mim, grava pra poder o cara, o pessoal vê que realmente a gente pegou, né? E ele pegou, né? Colheu, gravou, mostrou que tá aqui, ó. Essa parte também vocês não gostam, né? Que é um pouco chata, mas ele limpou toda a mochila nossa. Ele arrumou espaço. Vai ficar sua evolução mesmo. Então esse vídeo vai ser mais, vai mais pica ainda. Porque vai ser só a evolução, os eventos, prêmios de coleta, eles pegaram tudo aqui. E veio missão nova, mano, de recado. Então, quando a gente colocar, a gente vai ganhar mais coisas ainda. Beleza. Isso aqui foi as coisas que ele tava... Deixa eu ver, mas... Ah, tá ele oponível, né? Cusão. A gente vai fazer bastante coisa nesse vídeo, mano. Tem outros vídeos aqui dele, que eu dei... Mas aí é de... Não, não é esse aqui, não. Esse aqui foi o que a gente abriu. É de missão, no real, né? Então não é coisa tão interessante, não. É só cortar a missão de recarga. E foi bastante missão de recarga. A gente vai ganhar prêmio pra caramba. Mas então, a parte chata já saiu. Agora ficou a parte interessante, que é a parte que a gente vai... Upar a nossa conta, né? A gente não sei, né? Se esse dragão que a gente pegou aqui... É melhor do que o que a gente já usa. Então vamos... Dar uma olhadinha nele. Creio que não. Creio que não. Mas, tranquilo. Deixa eu ver o que tem de bom aqui, né? Eu não corriho nada, ele coletou tudo, né? Cara, só pra vocês entenderem... Tanto de coisa que a gente vai fazer. Primeiro, vamos vir aqui no patch já. Pra colocar esses equipes. Não sei se esses equipes são melhores do que a gente já tinha. Então, talvez, a gente perca FC aqui. A gente tava com 300 e alguma coisa, né? Deixa eu dar uma olhadinha. 305, mesma coisa. Baixou um pouco de... Bastante de agilidade. Meu Deus. Mas eu acho que compensou em outra coisa. Porque se o FC tá igual... Tá, a gente ganhou um dano de 7. Super 6. Dano 6. A gente tem que colocar... É... Dar espaço pra colocar nesse Super 5 aqui. Vamos upar a nossa erva zâmbia também. Abrir o orifício. Upar o nosso patch. A gente tem bastante coisa pra fazer. E tentar fusão. Eu quero tentar fusão. A gente vai melhorar nossas joias. Que eu tinha prometido a vocês que era uma coisa que a gente precisava tá fazendo. Que é upar as joias. E a gente enfim vai conseguir tá melhorando as joias, né? Vamos dar up do patch aqui também. 18 pra ele upar. Olha. Cada vez que o inimigo virar ao fogo... O inimigo virar ao seu dragão. Perde muito HP. Tá. Eu não vou colocar esse aqui, ó. Porque esse aqui não uso. Isso aqui a gente vai usar. Que é como se fosse um suicídio, né? Na hora de matar a gente usa. E isso aqui também a gente vai utilizar. Beleza. Fechou. Agora vamos pra pegar as cartinhas, né? Essa daqui a gente não tem ainda, mano. Então vai ser bem interessante. Essa daqui eu não sei se a gente tem o tambor. Talvez seja cartas novas que estariam aparecendo, né? Essa aqui a gente eu sei que acho que já tem. Eu sei que acho. E essa aqui do pirulito a gente já tem. Isso aí eu tenho quase certeza. Nosso UFC já foi pra 309. Só da Zami. Pra vocês terem uma ideia do quanto que a Zami aumenta, mano. As práticas... Ele upou, mano. Parabéns. Então vamos upar mais prática aqui. Deixar agora tudo no ataque. Beleza. Agora cadê as outras práticas? Nível 3. Uh, faltou pouco. Tá, tranquilo. 310, 826. Quanto que vocês acham que a gente vai chegar de UFC nesse vídeo, mano? Porque tem... Tem coisa aqui, ó. Quem sabe a gente não consiga. Fora que esses cristais também são muito bons, né? Então tá. Vamos pras joias. Ele já separou tudo pra mim ali. Atena. Atena. A gente vai conseguir fazer um... Mais 6. E aqui... Opa, peraí. Tem que fazer mais um aqui primeiro. Se esse fosse bom... Eu ainda namorava... Cara, desculpa a voz aí, mano. É que realmente... Tá... Acabamos de... De acordar. Que eu preciso de alguma... Um almoço. E agora como é que eu vou saber? Vai ter o risco de a gente perder a composição, então, velho. Nossa, que lindo isso aqui. É, a gente não sabe qual que vai vir, né? Pode perder a composição. E o medo. Opa, tá. Achei que ia vir outro, cê é louco. Perdemos composição. Que foda, velho. Porque a gente não tem escolha. Acho que tem que colocar lá no depósito... Pra não perder a composição. Tirei ainda pra gente não perder. Mas perdemos, mano. Caralho. Nossa, que raiva, velho. Tá, beleza, né? Agora a gente tem... Uma tenda mais seis, outra tenda mais cinco. O romance tem a composição aqui. Tá. Cadê o mais seis? O romance. Aqui a gente tem um, dois, três, quatro. Só que a gente não tem outra pulseira pra colocar no lugar, né? Deixa eu ver aqui no depósito o que a gente tem de pulseira. Ah, tem sim pro Dragonfire. Cara, a gente tá quase fazendo Dragonfire mais seis, hein? Quase fazendo Dragonfire mais seis. Faltou um mais quatro só. A gente faz um mais seis. Então, vamos prender o prestado um desse aqui. Na real, vamos prender o prestado dois. Pra poder a gente não fazer a mesma merda que a gente fez ali. Transferência. Vai pro um Dragonfire. E vai pra outro Dragonfire. Beleza. Ah, eu achei que dava pra clicar de novo, hein? Essas missãozinhas aqui de boas. Tá, agora vamos retransferir. Só pra um Dragonfire, né? Porque o outro a gente vai utilizar. Deixa eu ver o atributo. Mas não. Subiu muito o atributo do Atena mais cinco pro mais seis. Mas é muito mesmo. Olha essas joias top do Anel Dragon Tanque, mano. Se liga só. Tanto de atributo que vem nela. Cê é louco. Tá, vamos colocar o Atena. Outro Atena. Um Dragonfire. Opa. Um Dragonfire errado. Que desgrama, velho. Nossa, tirou errado. Cara, só de... Ainda falta colocar mais uma joia. Já tá com quase o mesmo FC que a gente já tava. Ó, só de colocar esse aqui, ó. A gente já passa o FC que a gente tava. Imagina colocando a composição que a gente vai colocar agora. Meu Deus, mano. Vamos ver aqui, montagem. Abre o orifício aqui. Tem um super dando um lá no depósito. Agora eu vim aqui na roupinha. E abri o outro orifício. Aí sim. Ah, não. De novo, a mesma coisa. O orifício é nível três. Não nível dois. Tá, aí eu lembro que eu tava abrindo em algum lugar. Já fui aberto. Tá, a gente tá no orifício nível um, né? Deixa eu pegar o... Negócio lá. Super dando um. Vamos ver aqui no ferreiro. Montagem. Enfim, conseguimos. Super dando um. Cadê o nosso chapéuzinho? 319. Sendo que a gente tá sem composição. Sem composição, mano. Cê é louco. Ó o atributo. Sem composição. Agora vamos lá, né? Vamos... Fazer fusão nessas coisas. Esse aqui é avançado já. Mano, cê é louco. Um canhão vai ter que sair, hein? Porque a gente tem bastante avançado, velho. Os caras me deram uma dica de como tentar fazer fusão aqui. E eu vou tá seguindo essa dica que vocês vão dar uma olhadinha pra ver se funciona ou não. Cara, esse aqui é avançado. Nossa, mano. Talvez... É pra dar, na real, né? Porque, pô... Olha o tanto de coisa. Mas beleza. Vamos lá pras composições e vamos focar nesse ato na mais 5. Falhou tudo aqui. Sucesso. Quanto que ele dá? Ele dá mais 70, mano. Olha isso, velho. Tem que botar a composição aqui. Opa! Perfeito. Só falta de ataque, mas a gente dá um jeito depois. Que tá full 70, viada. Cê é louco. Vou pegar uma coisa que a gente tá... É só ataque que não vai aqui na conta, né? Olha isso. O ataque é mais 30. O ataque não vai. O resto tá full 50, né? Mas o ataque ele não... Aqui é agilidade. Já esses quatro. Ui, foi pra 70. Beleza. Pode escri... Agora vamos colocar... Sucesso também. Mano, esses bagulho dá um UFC, velho. Dá um UFC que cês não fazem ideia, mano. Sucesso. Cê é louro. Pronto. Vamos lá agora tentar. Como que os caras falaram pra gente fazer? Deixar aí sozinho. Tipo, vou clicando e vai indo. Meu Deus, eu fiz. Eu fiz, mano. Eu fiz, mano. Só que eu acho que essa arma é igual que a gente já tem, velho. Não é não. Não é não. Mano, eu já fiz uma arma com três tentativas. Meu Deus, mano. Meu Deus. Eu não tô acreditando. Mano. Mano. Mano do céu. Mano, olha só. Mandar um salve pro Deus, mano. Mandar um salve especial pro Deus que tá online nessa hora. Cara, cadê nossa roupinha? 325k. Calma aí que falta muito ainda. A gente não tem composição mais 50, né? Vamos comprar alguma composição mais 50 ali. Rapidão, velho. Rapidão. Não sei se tem composição pra vender. Vamos, né? Aumentar 20 de ataque aí, só pra dizer que a gente tem. Opa, velho. Pera lá pra adorar o chapéu? Óbvio que eu quero, mano. Cê é louco. Vai ser um top demais. Cê é louco. Cê é louco. Vamos ouvir em composição aqui. Se eu colocar. Cadê você? Oxe, cadê, mano? Cadê? Ah, tá aqui embaixo. Vou dar uma pausa só pra pegar aqui. Rapidão, já volto. Galera, voltei aqui. Mano, salvou demais. Se liga só. 12 pérola de dourar. 6 e 5 de composição mais 50. Ó, mandar um salve especial pro cara, mano. Que tava ajudando a galera. Valeu demais, velho. Ajudando muito. Muito mesmo. Porque isso ajuda demais. Vamos lá. Cadê? Cadê você? Quem? Eu queria dar full 70, né? Sucesso! Conseguimos full 60, mano. Nossa, cê é louco. De mais 20 pra mais 60. Cadê aqueles negócios que tão... Aqui. Vou colocar a sorte. Pra falhar agora... Vai dar sucesso, né? Composição, tá aqui. Falhou também. Beleza, vamos lá. Eu não vou tentar o gold agora, galera. Porque ainda é pouca coisa. Vamos fazer a mesma coisa que a galera pediu. Pra tentar fazer nossa benção. Se der, vai dar muito FC a benção, velho. Porque ela dá muito atributo. E, cara, já conseguimos fazer uma arma melhor do que a nossa. Que a nossa é 245 de dano. E essa aqui é 247. Não é tanto diferente, mas já é alguma coisa. Vai, benção. Cara, eu queria muito essa benção, velho. E, tipo, a gente ganha muito fragmento dela, mas não dá sucesso, velho. É, fazendo o canhãozinho vai ser bom. Imagina se a gente faz. Na hora que deu sucesso, eu fiquei, meu... Tipo, oi? Tipo, sei lá, mano. Eu não achava. Achei que era pra falhar só aquele bagulho. Não sabia que... Fiquei até confuso. A benção, ela falhou, galera. Canhão, mano. Canhão é uma apelação, hein? Canhão é uma apelação. Talvez na próxima recarga a gente consiga fazer uma benção. Eu ainda namorava. Pronto, falhou tudo também. Vamos ver, UFC, que a gente está. Agora, com tudo, né? 327k de UFC. Duas joias mais 6. Atena mais 5. Em breve a gente consegue até fazer o... Vamos, agora vamos trocar de arma, né? Em breve a gente consegue fazer até... Esqueci, nossa. Não, é o antigo mais 6. Essa arma é linda, mano. 335k de UFC. Olha a defesa, mano. Você é louco. A gente precisa muito de uma benção ainda. Mas, já subimos bastante de UFC. Eu estou feliz demais. A gente tem umas pérola de dourar pra tentar. Quem sabe a gente não tenta no próximo vídeo, né? E vamos colocar... É, depois a gente coloca isso aqui pra melhorar os danos. No momento eu não vou mexer agora, não. Depois a gente vê isso. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha só nas nossas joias, cara. Pra ver como é que a gente está aqui. Um, dois... Um, dois... Ah, não. Tá com um, três mais quatro. Aqui a gente tá com... Vou botar esse Dragon Fire pra cá, né? É, cara. Conseguimos melhorar bastante. Aqui a gente tem um, dois, três, quatro. Já deu pra fazer mais cinco. Um, dois, três... Ah, caramba. A gente tem... Dá pra fazer um, dois... Quase a gente tá com alianças pra mais seis, hein? Quase. Eu não sei nem que foi para a outra mais cinco. Nossa, mas tava por aqui. Mas, beleza. Cara, eu espero que vocês tenham gostado. Nosso UFC atual, 335k. O atributo tá bem demais. Tamo começando a melhorar. E eu espero que daqui pra frente será só sucesso. É, nós tamo junto. Valeu.